Solução para as equipes pequenas e urgência em resolver um problema para o grande prêmio do Qatar vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci temos duas notícias importantíssimas uma sobre o futuro da F1 e outras sobre o grande prêmio do Qatar começando com essa sobre o futuro da categoria isso porque conforme foi confirmado ontem a FIA e a Fórmula 1 entraram em um acordo com as equipes para aumentar um pouco o limite de investimentos em infraestrutura para as equipes menores isso era um pedido principalmente da Williams que estava se vendo como injustiçada na história toda porque algumas equipes ainda no período em que podia torrar dinheiro à vontade fizeram várias atualizações a equipe Williams ficou para trás e agora na era do teto orçamentário ela ficaria sem condições de alcançar essas equipes maiores ou as equipes de meio de pelotão que investiram antes então queria alguma coisa que compensasse isso e bom conseguiram o que acontece é que refizeram os apêndices 1 e 3 das outras regras financeiras e aumentaram o limite que pode ser gasto até o final do ano para cada equipe e isso vai valer para os próximos anos também Williams, Haas, Sauber e AlphaTauri poderão investir um total de 65 milhões de dólares por um período de quatro anos isso no caso valendo até dezembro de 2024 ou seja quem já gastou o limite de 45 milhões de dólares vai ter uma margem para gastar mais 20 milhões até o final do ano e também nos próximos anos vão poder fazer aplicações a mais. Já McLaren, Alpine e Aston Martin tiveram um limite aumentado de 45 para 58 milhões você vê que vai menos do que as equipes de fundo e as três principais equipes, Red Bull, Ferrari e Mercedes vão poder investir 51 milhões também houve um aumento mas ainda assim nada que compare ao das equipes menores. A ideia é permitir que as equipes menores invistam mais na sua infraestrutura consigam então ter extra pista mais moderno com melhores possibilidades de alcançar as grandes e como o critério de comparação apenas a Red Bull investiu mais de 160 milhões de dólares no período aí antes de entrar o teto orçamentário numa única temporada para poder tá modernizando as suas instalações enquanto a Williams por exemplo tinha colocado 60 milhões. É uma diferença muito grande. Quem sai ganhando com essa brincadeira toda além de Williams, As e tal é a Audi que já tem um aporte financeiro muito grande já vai ter toda a estrutura da Sauber mas vai poder colocar ganhar um dinheiro a mais porque ela vai entrar como Sauber em 2024 e em 2025 então a Audi vai poder se utilizar desse bônus o que obviamente as grandes não vem com bons olhos. Tem aí uma conversa de que a Audi poderia não entrar na Fórmula 1 e tal eu vou fazer um outro vídeo sobre isso posteriormente quando passar aí o grande prêmio do Qatar mas o ponto aqui é justamente que nós teremos uma certa vantagem para as equipes menores para investir em infraestrutura. Você gostou dessa solução que foi encontrada ou acha que deveria ter deixado o jeito que tá cada um se vira da forma que pode? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para uma notícia urgente eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do qualifying para a sprint acredito que antes mas é o seguinte as análises da Pirelli após os primeiros dias de carros rodando na pista revelaram evidências de separação na parede lateral entre o composto de cobertura e as cordas da carcaça e gerou uma preocupação muito grande na Fórmula 1. Por isso teremos uma alteração na programação deste sábado e não somente isso podemos ter um impacto direto nas estratégias do dia de domingo. Um comunicado oficial da FIA foi feito e falou que o problema pode levar a perda de ar caso o pneu seja usado em excesso e as indicações iniciais apontam que o problema foi causado pelo novo design das zebras introduzidas no circuito do Qatar. Segundo a FIA os limites de pista nas curvas 12 e 13 serão revisados e agora então a linha branca vai ficar um pouco mais para dentro da pista fazendo com que os pilotos não vão lá na zebra. Pelo menos em teoria é isso que vai acontecer nós vamos tirar essa dúvida hoje ainda no sábado. Um treino livre de 10 minutos também será adicionado à grade da programação então antes do qualifying que nós teremos para sprint vai ter um treino de 10 minutos para que todo mundo se familiarize com as novas regras das curvas 12 e 13. Após o qualifying da sprint a Pirelli vai revisar tudo que aconteceu com os pneus ver se essa atitude nas curvas 12 e 13 foram suficientes e se não for suficiente se ainda houver sinal de mais problemas a FIA pode sim usar o máximo de voltas para os pneus por questões de segurança isso mesmo você teria que por exemplo utilizar o pneu por no máximo 20 voltas durante a corrida principal isso forçaria os pilotos a fazerem por exemplo três paradas o que é um tanto quanto estranho você ter três paradas obrigatórias na corrida por uma questão de segurança dos pneus é uma possibilidade se isso vai ou não acontecer nós só vamos saber após os testes da Pirelli a revisão da Pirelli mais tarde depois do qualifying da sprint é uma situação bem comum eu não me recordo a última vez em que precisou de uma intervenção tão grande é claro que sabemos que já tivemos problema com os pneus Pirelli estourando em uma pista ou outra ao longo dos anos mas você ter um problema em que você tem que alterar a grade do final de semana e ainda possivelmente forçar as equipes a pararem após um número X de voltas eu não me recordo para ser bem sincero minha memória não é uma grande aliada então você talvez possa se lembrar aí de uma ocasião outra nos últimos anos mas eu não me recordo disso ter acontecido na era moderna da Fórmula 1 tem aquela questão de Indianápolis 2005 em que seis carros apenas foram para a pista ainda assim é uma questão que não é igual né idêntica a que nós estamos agora em que você forçar uma equipe ou as equipes no caso a pararem por conta de segurança sendo incomum ou não vamos esperar para ver qual vai ser a resolução da FIA espero que dê tudo certo que não tenham grandes problemas que a solução das curvas 12 e 13 sejam resolvidas lembrando que é uma pista feita para a moto GP a Fórmula 1 é uma entre aspas intrusa é uma pista muito boa eu particularmente gosto muito dela mas tem esses probleminhas que acabam tendo soluções para moto GP e problemas para outras categorias ou pelo menos para Fórmula 1 que é uma categoria também tem muitas peculiaridades vou ficar na torcida para que resolvam o problema e quero saber a sua opinião se você tem alguma solução alguma coisa que tenha pensado para resolver o problema dos pneus diz aí não esqueça de se inscrever ativar o sininho para não perder nada e também te convido a entrar na instant game para tá comprando gift cards jogos por um preço mais acessível entrando pelo link do canal você ainda nos ajuda um grande abraço valeu e falou e aí